A Prefeitura de Goiânia está realizando uma programação especial em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Vamos conferir os detalhes da matéria do Renato Violi. A concentração foi no setor Novo Horizonte, onde o público visitante ganhou mudas de plantas medicinais nessa tenda, onde foi montada a Blitz Ambiental. Hoje eu vou levar, como eu conheço, com o nome de erva cidreira de folha, porque também tem a de capim. Bem, aí eu ganhei aqui na AMA, estou agradecida, muito feliz por ganhar no dia. Já no núcleo socioambiental, o pessoal pode debater sobre a preservação do meio ambiente e como esse cuidado faz a diferença no nosso dia a dia. Recentemente, as condições climáticas, elas vêm afetando, principalmente a gente vê o Rio Grande do Sul. E quando Goiânia trabalha essas condições ambientais, a gente começa também a trabalhar as condições climáticas. As condições também da fauna e da flora e, principalmente, que Goiânia vem fazendo bastante, cuidando dos nossos rios, das nossas nascentes, de áreas degradadas, fazendo plantios, dando aquela sustentabilidade juntamente com o mercado imobiliário, de forma que o meio ambiente ganha e a população ganha. A ação faz parte da Semana Mundial do Meio Ambiente, que começou hoje e vai até sexta-feira com muitas atividades em vários pontos da cidade. Entre elas, as pinturas de bocas de lobo, com a temática O Mar Começa Aqui. É um projeto de conscientização que o lixo não é aqui no Bueno, tá? O lixo é lá no lixo, aqui é o lugar da água, aqui começa o mar. A cidade também tem se destacado pela implantação e manutenção de vários programas de plantios de árvores. Neste ano, a capital goiana tem mais um motivo para comemorar. O Mar recebeu da Organização das Nações Unidas o título de cidade mais arborizada do mundo. E o motivo foi a criação e manutenção de 32 bosques, várias praças, além de ter catalogado mais de um milhão de árvores plantadas. Além da árvore ser um excelente meio de drenagem de águas das chuvas, a Goiânia também consegue minimizar as ondas de calor que o cerrado proporciona, principalmente nessa época do ano. Quem visitou o Núcleo Socioambiental também pôde conhecer uma empresa de soluções ambientais, que retira pneus velhos das ruas e transforma em materiais que podem ser usados no dia a dia. Essa é a sola de botina totalmente resclada, feita a banda lateral do pneu. Esse ambientalista lembrou que o cuidado com o meio ambiente não pode ser só nesta semana, mas o ano todo. E que o crescimento da cidade exige organização e cuidado para que a ocupação seja respeitosa. É fundamental que nós tenhamos essa preocupação, essa convivência harmoniosa, que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É o crescimento econômico sem afurgentar a natureza e pensando sempre nas gerações futuras. É o crescimento econômico sem afligência. Obrigado.